Aí Pereira, esse samba vai fazer quase 10 anos aí meu camarada Dei um passo atrás, repensei e por pouco voltei Mas fui só razão, não olhei pra trás E de mais a mais se me abismei, novidade Talvez o que aconteceu era de se esperar Agora é o recomeço, uma nova história Eterno na memória, teve um amor que teve fim Afinal, não me podes negar a lembrança Se fui dono da dura distância, alivia a saudade de nós O nosso passado foi um romance O capítulo descrito a duas mãos Hoje faço a ocasião Sou herói do meu caminho Sozinho, sigo em paz Dei um passo atrás, repensei e por pouco voltei Mas fui só razão, não olhei pra trás E de mais a mais se me abismei, novidade Talvez o que aconteceu era de se esperar Agora é o recomeço, uma nova história Eterno na memória, teve um amor que teve fim Afinal, não me podes negar a lembrança Se fui dono da dura distância Alivia a saudade de nós O nosso passado foi um romance Um capítulo descrito a duas mãos Hoje faço a ocasião Sou herói do meu caminho Eu sozinho, sigo em paz O nosso passado foi um romance O nosso passado foi um romance Um capítulo descrito a duas mãos Hoje faço a ocasião Sou herói do meu caminho Sou herói do meu caminho Sozinho, sigo em paz Dei um passo atrás Dei um passo atrás O que aconteceu Dei um passo atrás Valeu, camarada Lembrando os tempos de terreiro